mais um dia de passeio com as crianças aqui na beira do rio a Júlia já vai empolgada lá ver a vaca e o Marinho vem um pra trás aqui com medo da vaca tá com medo da vaca, Váli? a Júlia já vai lá na frente eu também tenho coragem de ir lá então vai, vamos ver animou agora, vamos ver qual vai ser a reação dessa com aquela vaca ué, hei, hei já voltou ó Júlia, não vai passar a mão na vaca não, que ela vai te machucar a Júlia é corajosa, hein, pelo tamanho dela ela é corajosa ela é, pelo tamanho dela ela vai apoiar pra mim já nem chegou perto da vaca pra ver os olhos dela esse lugar é bonito demais Júlia! tem a cidade ali, ó você quer pegar a vaca não? ela é mansinha, né? então passa a mão nela deixa o pai passar a mão nela Júlia! a vaca tá levantando você não passa a mão na cabeça dela não que ela tem uma hora ela tem que te dar a cabeçada tá grávida? ó, Júlia corajosa, hein? ó, Júlia corajosa, hein? hehehe mas vai, eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar a gostar vai voltar a gostar? Tchau, eu te amo! hehehe olha que ficou a água é rico ó, o pai o pai, agora tem uma praia então, tá formando um outro rapaz, ele me cobre é rico feio a gente tá cheio de milicobre, não tá, pai? é água feia, né? é água que tá suja muito suja, assim, o milicobre aquela não tá linda é, também não tá totalmente linda mas, por que lindo? peraí, Júlia fazer esse aí estamos cuidando Sim sim oi? oi qu today? a gente? a gente, aí olha que? oi tá ó ó ó deve ter carneiro por aí onde é que o carneiro está gritando olha lá do carneiro lá dois carneiros olha na frente lá aquela vez tá lá na frente lá tem que jogar meio por baixo pegar uma pedra desse tamanho não tem que ser uma menor vamos lá ver os carneiros não é sua a carneira tem mais coragem a carneira é mais fofa pensando bem a vaca parece um carneiro gigante de cristiana não do que então e vaca eu sou filho da sua mãe não gringuei minha ah é os bodes lá legal as cabras é aquele bode que fica ali é aquele bode que fica torno só dá hora o trigo Tchau, tchau. Tchau.